E hoje eu vou te falar alguns critérios que você deve levar em consideração quando for escolher a revista certa para publicar seu artigo, hein? Roda a vinheta! E você que é graduando, pós-graduando ou mesmo pesquisador e já passou por essa situação, eu sei muito bem o quanto não é fácil escolher a revista adequada para publicar o nosso tão sonhado artigo científico, não é verdade? Muitos pós-graduandos ou graduandos têm a ajuda do orientador e essa escolha não é feita aleatoriamente, não é verdade? Então o orientador, geralmente uma pessoa mais experiente no assunto, ajuda nessa escolha. E quando não tem a ajuda do orientador, como que você faz, hein? Então procure ser bem mais independente em relação a isso. Pessoal, a escolha da revista certa vai determinar se seu artigo será aceito ou não para publicação. Então por mais que pareça difícil, chato, cansativo, trabalhoso, façam uma boa escolha da revista. Isso será imprescindível para publicar seu artigo científico. Um dos primeiros critérios que você deve levar em consideração é o foco e escopo da revista. Professora, o que é isso? Eu já te explico. Pessoal, vocês devem ter em mente que cada revista científica aborda uma área temática específica. Por exemplo, pesquisadores da área de química orgânica não vai submeter um artigo em uma revista da área de química inorgânica. Vocês entendem que não bate, por mais que as duas sejam da área de química, né? Os assuntos específicos de cada uma é diferente, entendeu? Então, outro exemplo, pessoal da área de agronomia, ciências agrárias, né? E você vai lá e submete um artigo com a temática de ensino de química, por exemplo. Esse artigo tem a ver com o escopo dessa revista? Vocês entendem como é diferente, tá? Então, a primeira coisa que vocês devem ler lá no site da revista é o foco e escopo. Se a revista é da área de química, matemática, física, ou ela é uma revista interdisciplinar, multidisciplinar. Se você não enviar um artigo relacionado ao escopo da revista, Seu artigo será rejeitado logo de cara, ele não vai nem para a etapa de avaliação, né? Os editores já vão rejeitar na primeira etapa, entenderam? Não submetam um artigo que não tem nada a ver com o escopo da revista científica, ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é olhar a área relacionada com aquela revista específica. Se está relacionada com o seu trabalho, tudo bem. Se não, escolhe outra. O segundo critério que você deve levar em consideração é a indexação. Esse periódico é indexado em alguma base de dados? Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz sobre esse assunto. Depois você vai dar uma olhadinha lá, tá bom? Então, é interessante, pessoal, que a revista esteja em uma base de dados. Por que a revista deve ser indexada? Porque se ela é indexada, ela passou por alguns critérios de avaliação, certamente. Então, ela tem uma certa credibilidade, tá? Então, você deve levar em consideração se a revista é ou não indexada. E o terceiro critério é se a revista apresenta o fator de impacto. Pessoal, o fator de impacto é um dos critérios mais utilizados para avaliar a qualidade de uma revista científica. Porém, apenas as revistas que estão indexadas na base de dados Web of Science é que apresenta esse fator de impacto. Existem outros indicadores, que depois eu vou falar em outros vídeos. Mas o mais importante é o JCR, Journal of Citation Reports. Essa base de dados reúne os artigos indexados apenas na Web of Science e faz essa contabilização, né? O fator de impacto. E essa medida é calculada a partir da média do número de citações daqueles artigos publicados no periódico específico. E, geralmente, esses dados são contabilizados de dois anos atrás. Por exemplo, nós estamos no ano de 2021, tá? Então, como que eu vou calcular o fator de impacto de uma revista para esse ano? Eu vou calcular o número de citações dos artigos publicados nela no ano de 2020 e no ano de 2019, tá? Então, são sempre dois anos atrás para calcular o fator de impacto do ano atual, entenderam? Porém, esse não deve ser o único critério que você deve analisar para a escolha da revista onde você vai publicar seu artigo. Por quê? Porque muitas revistas nacionais aqui do Brasil não possuem fator de impacto. E, mesmo assim, ela tem uma boa avaliação em relação ao Qualis Capes, que é o quarto critério que eu vou falar para você. Então, o Qualis Capes, pessoal, ele surgiu para avaliar os programas de pós-graduação do Brasil. Ele não é uma base de dados, tá? E dentro do Qualis Capes, pessoal, existe o Qualis Periódicos, que dá uma nota para as revistas científicas, que vai de A1 a C. E, recentemente, teve esses conceitos reavaliados. Mas, entendam, nem sempre aquela revista que é A1 tem fator de impacto, mas é uma boa revista avaliada pela Capes. Entenderam? Então, vocês devem analisar esses dois critérios juntos, tá? Pessoal, em relação ao Qualis, é importante que vocês saibam que os programas de pós-graduação preferem, né, aconselham que seus alunos e professores publiquem em revista do extrato A e B. Por que que isso é importante, pessoal? Pessoal, os programas de pós-graduação, eles são avaliados, sim, a cada quatro anos. E todas essas publicações entre alunos, professores envolvidos no programa, né, são contabilizados. Então, quanto maior o extrato da revista, maior será também a pontuação para cada professor. melhor para o programa, tá? Por isso, é que alunos de pós-graduação e também o corpo docente é constantemente cobrado para publicar, tá? Se você ainda não se acostumou, não sabia disso, esse é o mundo da pós-graduação. Você é sempre cobrado para publicar artigo científico. E, especialmente, em revistas conceituadas, de preferência do extrato A e B. Boa sorte pra você! O quinto critério que você deve avaliar na escolha da revista certa para publicar seu artigo é se ela é open access. O que significa isso, professora? Se ela tem acesso aberto. Muitas revistas, pessoal, elas cobram para publicar o seu artigo em acesso aberto. Existem revistas que têm um acesso aberto total e parcial, tá? Aquelas que disponibilizam para os leitores, em geral, os artigos de forma gratuita, sem precisar você assinar aquela revista ou até mesmo o pesquisador, os autores, precisar pagar para liberar o acesso aos artigos. Mas existem outras que fazem essa mescla, né? A gente chama de revistas híbridas. Então, professora, a gente precisa pagar para publicar? Sim. Infelizmente, precisamos pagar para publicar. Além da gente ter feito a nossa pesquisa, de ter desenvolvido lá no laboratório todo aquele trabalho, muitas vezes o pesquisador se vê nessa situação, tá? Infelizmente, ainda tem muita revista que cobra dos autores para publicar. E, além disso, cobra dos leitores para ele ter acesso aos artigos. Essa é a realidade nu e cru. Mas, felizmente, existe um movimento que tente a liberar isso e deixar esse acesso livre, né? Tanto para quem publica, quanto para quem lê os artigos científicos. Afinal de contas, a ideia é que a gente libere o acesso ao conhecimento. A gente quer que outras pessoas leiam também o nosso trabalho, tá bom? E, por último, não menos importante, é a transparência da revista. A revista precisa deixar claro para os autores que irão publicar como é o processo de publicação. Se a revista envia os trabalhos para os pares, ou seja, os avaliadores, aqueles que vão ler o seu artigo de forma criteriosa, para, aí sim, né, serem selecionados para uma possível publicação, tá? Importante também que a revista mostra o processo de avaliação. Por onde esses artigos, né, irão passar até chegar a uma possível publicação, tá? Então, passa pelo editor, o editor envia para quantos avaliadores? Dois, três, né, e esse feedback dos avaliadores retorna aos autores como que é, tá? Então, é interessante os autores terem acesso ao processo de avaliação, tá? E, especialmente, para eles terem ideia de quanto tempo esse processo leva, né, para ser realizado, tá? Porque existem revistas que demoram, em média, 60 dias, 90 dias, mas existem revistas que demoram um ano, dois anos. Pessoal, eu tenho um artigo que foi enviado para uma revista desde 2018 e nunca foi avaliado. Ainda não recebi resposta do artigo. Acredite se quiser, tá? Mas é isso, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e eu vou deixar aqui na descrição um site que vai te ajudar também nessa escolha. O site chama-se Onde Publicar. Esse site, pessoal, é bem legal porque ele vai te mostrar várias características necessárias que você precisa saber sobre as revistas que você deseja enviar seu artigo para publicação. Ele vai te mostrar o ISSN, o nome da revista, ele vai te mostrar se a revista é paga ou não, se você precisa pagar para submeter o seu trabalho, qual a periodicidade, se ela é acesso aberto ou não, tá? Qual é o idioma, se ela publica inglês, português, espanhol, tá? Então, vai te ajudar bastante. Então, eu vou deixar aqui o link na descrição e depois você busca lá no site qual a revista interessante e adequada para o seu trabalho. Pessoal, deixa aqui nos comentários como que você faz para escolher a revista certa para publicar seu artigo científico. Você utiliza esses critérios que eu acabei de falar ou outros? Conta aí para a gente o segredo, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da próxima vez que vocês forem escolher a revista para submeter seu artigo científico, leve em consideração todos esses critérios que vai te ajudar bastante, hein? Até a próxima!